Que vontade que eu tenho, ter ir com Jesus morar Naquela cidade de ouro, calçada de jaspe cristal Desejo subir ao céu, meu reino celestial Quero estar preparado pra morar na mansão divina Essa mansão divina é a nova Jerusalém Não existe cidade tão linda, a qual neste mundo não tem Quero lavar minhas vestes, do sangue do sumo bem Quero deixar este mundo e ir morar na glória do além Mas pra ir nesta cidade, precisa santificação Lavar suas vestiduras, no sangue da expiação Assim você pode ter o gozo da salvação E terás o direito de entrar lá em Sião E terás o direito de entrar lá em Sião